O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Em novo ajuste, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 17 de julho, um aumento de 0,7% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 0,8% no diesel. Os novos valores entram em vigor a partir desta terça-feira, 18 de julho. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela Petrobras no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. A nova revisão de preços irá avaliar todas as condições do mercado para se adaptar. Além da concorrência, as novas revisões de preços irão avaliar as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.